Salve, salve, tibianos! Eu sou o Raul, mais conhecido como Capotão, lá no jogo Tibia. E já aproveitando aí pra perguntar pra vocês, você já pensou em jogar Tibia somente com um controle de videogame? Bom, pensar eu acho que você já pensou, né? Mas você já jogou? Já viu se é bom, se é ruim, se realmente é eficiência ou era só uma ilusão? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz e como ficou muito melhor o jogo, foi bem mais eficiente, dependendo da vocação, você não precisa nem mais do mouse e do controle, dá pra jogar somente, não, nem mais do mouse e nem mais do teclado, né? Dá pra jogar somente com o controle. Mas eu vou mostrar como eu fiz, né? Claro que é uma gambiar, vamos dizer assim. E se vocês gostarem, quiserem realmente saber como que faz, fazer o teste aí na sua casa, eu posso fazer um vídeo de um tutorial ensinando como fazer. Eu aproveitei pra matar o Boss Lion, né? Usei um Paladino acima de level 500 e eu fui matar o Boss Lion lá de Edron, o Drume, né? Conhecido como Drume. E eu fiz tudo com o controle. Vou mostrar aí pra vocês, pra vocês verem a eficiência, né? Como ficou bem mais prático jogar desse jeito. Vou mostrar como eu fiz e fazer o boss, beleza? Vamos lá. Bom, então é isso. Lembra que eu falei pra vocês que era tipo uma gambiar que eu tava fazendo aqui? Pois é. Aqui é o controle de Playstation 4. Eu testei vários outros controles. Eu tenho uma coleção de videogames. Tenho muitos controles de vários modelos. E o que mais deu certo foi esse do Playstation 4. Essa parte aqui, esse suporte aqui, é um suporte pra um carregador do Playstation 4. Comprei lá no AliExpress e ele serve pra você encaixar o controle aqui e carregar ele. É um carregador comum pra você apenas encaixar o controle. Porém, eu usei esse encaixe, né? Como um suporte. Colei ele aqui na mesa com uma fita dupla face. E como ficou meio mole aqui, eu passei uma fita isolante. Simples, uma volta só. E ele já ficou firme. Só pra ele não cair lá durante a hunt. Beleza, eu uso o analógico esquerdo pra andar com o char na diagonal, pra frente, pra trás. Mas, independente, eu uso o analógico. Por isso que o controle de Playstation 4 era importante. Porque o analógico tem uma precisão muito boa. Os outros controles não tem uma precisão tão boa quanto esse. Pra você andar principalmente na diagonal. Aqui os direcionais L2, R2, Start, eu uso como magia, né? E esses lados dá pra configurar tudo isso aqui pelo PC. Desse jeito, com o paladino dá pra jogar só com o controle. Você não precisa nem encaixar ele aqui. Pode jogar com ele na mão. E claro, né? Pra pegar o loot, você precisaria usar o tal do Marcos, né? O relâmpago Marquinhos. Aquele que é proibido no jogo. Muita gente usa. Eu não uso. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com a conta. Mas quem usa pode arriscar. Não precisa nem do mouse. Bom, eu uso o mouse como suporte pra pegar o loot, como vocês estão vendo aí. E uso o analógico pra andar. Parece até que eu nem tô mexendo a mão de tão simples que é. Você vai andando ali. Muito bom. Pra quem tem teclado mecânico e a mulher reclama, né? A esposa reclama que você tá fazendo muito barulho. Joga no controle e você vai ver. Não faz barulho nenhum. Bom, vamos na prática, né? Matando o Drume. Vou mostrar pra vocês andando ali no analógico. Como é bem simples, bem fácil e bem prático. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso fazer um tutorial ensinando como fazer isso aqui passo a passo do zero. Beleza? Bora lá. 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 Beleza? Bora lá.